Este ano, mais de metade dos detidos pelo crime de incêndio florestal foram sujeitos a medidas de coação privativas da liberdade. Prisão preventiva, detenção domiciliária ou internamento compulsivo. Mais de 50% dos incendiários apanhados este ano pelas autoridades ficaram sujeitos a medidas restritivas de liberdade. Na base destes resultados está o trabalho conjunto de grupos compostos por vários elementos da Polícia Judiciária, Guarda Nacional Republicana e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Ao Jornal de Notícias, o diretor adjunto da PJ, Carlos Farinha, explica que o uso de escutas telefónicas, a localização por telemóvel e outras tecnologias têm sido fulcrais nas investigações. A maior parte dos incêndios rurais registados este ano tiveram como causas o uso negligente do fogo como queimas ou queimadas e fogo posto. A informação recolhida pelos grupos de trabalho de redução de emissões florestais permitiu apurar que, além dos incendiários com problemas de alcoolismo, está a surgir um novo perfil de criminosos que atuam por vingança, com a intenção de provocar estragos avultados. São homens e mulheres que apresentam uma grande capacidade de organização, um nível intelectual elevado e bem integrados socialmente.